Recebendo no estúdio hoje a candidata a deputada federal, Mara Lúcia Pierdoná, do PMDB, assim como os demais candidatos. A senhora terá oito minutos para responder as perguntas produzidas pela UPF TV, Jornal Nacional. O tempo passa a contar a partir de agora. Mara, gostaria primeiramente que você se apresentasse. Bom, eu sou Mara Pierdoná, eu nasci em Passo Fundo, sou filha de agricultores, eu estudei aqui na Universidade de Passo Fundo, fiz duas faculdades, fiz educação física, depois fiz também agronomia, sou engenheira agrônoma, hoje sou professora e produtora rural, atuo nessas duas áreas e no passar agora eu comecei, eu resolvi... Por que a decisão de concorrer, Mara? Eu decidi concorrer pelo fato de, na entidade que eu faço parte, o sindicato rural, a gente teve fatos que teve parlamentar que foi contrário a decisões dos produtores rurais. E eu entendia que nós tínhamos que dizer a eles que nós éramos contra. E os produtores disseram, quem somos nós? Um produtor me disse, quem somos nós para ir contra um parlamentar? E eu entendo que nós somos produtores, que nós geramos riqueza para esse país, nós temos que ser a voz, nós temos que ter voz, então nós temos que buscar isso também. A tua decisão então partiu de uma indignação? De uma indignação, eu fiquei indignada com um parlamentar que defendeu outros interesses que não o do cidadão. Você sequer naquele momento era filiada a algum partido? Eu não era filiada ainda. Decidiu-se filiar em tempo hábil para disputar a Câmara Federal? Para disputar a Câmara Federal, porque eu entendo que é na Câmara que a gente pode fazer as mudanças, e a gente tem mais voz. Então foi por isso que eu resolvi me candidatar. Como produtora rural, você se diz uma defensora dessa categoria, desse segmento? Com certeza. Sempre defendi, defendi as ideias, defendi o que eu acho que promove o produtor. Quais são as tuas bandeiras em síntese para essa categoria, Amara? O que você defende? Infraestrutura. Infraestrutura, segurança. Na infraestrutura, o que eu defendo? Ter estradas. Hoje as rodovias para o produtor rural é muito ruim. Então, essa infraestrutura nós temos que melhorar para escoar a produção. Hoje o alimento chega no centro do país muito caro. Então isso melhora. Para todo o trabalhador melhora o preço do alimento e para o produtor melhora o ganho. Então eu entendo que tem que melhorar a infraestrutura para o produtor rural. Não só a infraestrutura logística, mas também outro tipo de transporte, como o aéreo, o ferroviário, seriam importantes também nesse processo? Hoje na região, temos o aeroporto aqui que se garoar não sai voos. Então nós temos que ter um aeroporto que realmente alavanque o desenvolvimento regional. E o aeroporto aqui engloba não só Passo Fundo, engloba toda a região norte. Todo mundo usa esse aeroporto. Como você faria ser eleita deputada federal em Brasília para tentar conseguir melhorar a infraestrutura do aeroporto local? Eu me juntaria aos prefeitos de toda a região norte, conclamaria eles e chamaria para nós juntos em Brasília, porque eu entendo que a gente busca as coisas e tem que buscar todo dia, no dia a dia, e buscar, e buscar novamente. Eu acho que o aeroporto hoje ele está abandonado pelos políticos. Você lideraria, por exemplo, uma pressão política regional para fazer esse aeroporto decolar realmente. Fazer um grande aeroporto para poder chegar grandes voos, para você ter que, se você tiver que ir à capital, poder contar, ter um compromisso lá e contar. Isso tiraria muitos carros das rodovias. Então, eu entendo que se você não trabalhar na pressão, não vai, sabe? E daí juntar os prefeitos, e eu acredito que todos, de todos os partidos, entrariam nessa luta, porque isso alavanca toda a região. Além da infraestrutura, qual é a outra necessidade hoje no campo, Mara? No campo, hoje, nós precisamos muito, muito de segurança. Hoje, o produtor trabalha durante o dia e à noite ele não dorme, falta segurança. E eu, quando eleita, quero fazer uma lei que garanta esse patrulhamento na zona rural. Porque hoje na cidade a gente não tem segurança também, mas é mais fácil de chegar a que existe. E no campo, de quando em quando existe uma patrulha rural, dá uma amenizada. Mas não existe o efetivo tal, isso está destinado para o campo. O campo está totalmente desprotegido de... Você considera que deveria haver uma espécie de brigada, digamos assim, na área rural, específica, só para atender o agricultor e a sua família? Teria que ter, porque o produtor rural, ele gera todo o desenvolvimento aí, né, da região. Então, ele tem que ter o descanso. Como é que está a campanha, Mara? Você tem se movimentado de que forma para levar essa plataforma ao conhecimento dos eleitores? Ah, eu tenho ido aos bairros, tenho... Teve o folclore, a gente procurou distribuir, conversar com o pessoal na semana passada lá no folclore. E tenho ido encontrar as pessoas, né? E no meio rural, como é que você tem se mobilizado aí para fazer essa campanha? Ah, através do sindicato. Tenho conversado com as pessoas, né? Eu sou produtora rural. Você também tem outra plataforma relacionada aos serviços públicos, não é? Qual é o teu projeto nessa área? Hoje, você precisa de um serviço público, parece que estão te fazendo um favor. Você precisa de um... Não há uma disposição de ser feito, né? Tu acha que falta fiscalização, por exemplo? Eu acho que falta fiscalização, porque geralmente, isso é... O serviço público falta fiscalização, falta as pessoas e terem mais vontade de fazer, sabe? Bom, Mara, o nosso tempo está quase encerrando. Gostaria que você deixasse o seu recado aí, não é? Para que a Mara, na campanha da Mara, enfim. Eu quero dizer assim, ó, que eu tenho vontade de fazer, vontade, me sinto capaz. Quero representar o povo gaúcho nessa nova... Uma nova política aí que mova as pessoas. Eu quero dizer que eu tenho muita vontade, muita força. Tá certo, Mara. Agradecemos, então, a presença da candidata Mara Lúcia Pierdoná. Lembrando que amanhã receberemos aqui no estúdio da UPF TV o candidato Luiz Miguel Chaz, do PDT, para a sua entrevista.